Oi meninas, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu acabei de fazer no Tateno, que é na Avenida Mateu Bem, pra quem é da Zona Leste de São Paulo. No Tateno é um lugar bem em conta pra comprar os doces de festas, né? Então, aqui é as festas da... aqui é as minhas comprinhas pra festa da Alice e do Gabriel, que é a festa da Branca de Neve e dos Vingadores. A festa vai ser juntas. Então, aí os docinhos aqui vai ser separado por personalizado, né? Os personalizados da Branca de Neve vai ser da mesma cor dos Vingadores. Então, eu comprei tudo o mesmo doce e vou dividir por personalizado. Ó, eu comprei um saco de pipoca. Essa pipoca, ela é grande. Ó, ela não é aquelas minhas pipoca, não. Ela é maiorzinha. É 50 gramas. Eu paguei R$17,90, se eu não me engano. Comprei bala. É... Essa bala de coco, ela é bem gostosa. Ela derrete na boca. Ela é sabor tutti-frutti. Essa daqui, se eu não me engano, foi R$6,30. Comprei bala de goma. Ó, é um quilo. Se eu não me engano, foi R$7,30, R$7,60, alguma coisa assim. Aí, eu vou colocar nos personalizados. Comprei um pacote de teto-top. É a teta de nega, né? É... Esse daqui tá furado, porque provavelmente alguma coisa bateu e furou. Porque quando eu peguei, não tava. É... Ela vem em 50 unidades. Cadê? Onde que tá escrito? Lá eu vi 50 unidades. Agora eu não sei onde tá escrito. Aqui, ó. 50 unidades. Vem 50 unidades. E eu paguei R$15,90. Comprei copinho também. Copo descartável. Lá é R$2,90, por 100 unidades. Mais copos. Mais copos. Aí, comprei esses pratinhos. Que lá é baratinho. R$0,99. Comprei esse doce de leite pra rechear o bolo. Que, graças a Deus, a minha tia vai fazer o bolo pra gente. Então, é um gasto a menos, né? Porque comprar bolo porquilo é bem caro por aqui. E minha tia vai fazer pra gente. Deu de presente o bolo pras crianças. Aí, eu comprei as coisinhas pra ajudar a rechear, né? Então, comprei essa lata de 800 gramas da Itambé. De doce de leite com coco. Comprei o leite condensado pra mim fazer os docinhos. Aqui tem um quilo. Eu paguei R$10,90. E esse aqui foi R$13,90. Aí, eu comprei mais duas latas de leite condensado. Eu comprei o coco ralado em flocos. Eu nunca usei esse daqui, mas pela marca Copra. É a marca que eu uso de óleo de coco pro cabelo, pra fazer hidratação. Então, eu acredito que serve bom. Paguei, acho que R$2,90. Comprei essa tira aqui, que vem cinco balas de goma. Então, acho que foi R$2. Ó, mais fofinho, mais coco, mais pratinho. Aqui é o corente pra poder usar no chantilly. Eu lembrei de comprar o corente. Esqueci do chantilly. Vou ter que voltar lá pra buscar. Comprei essa caixinha com aquele espirulito bem gostosinho de iogurte. Eu adorava quando eu era criança. Até hoje eu gosto. Vem 50 unidades. Esse daqui, se eu não me engano, foi R$8,30. Ó, aí comprei mais tirinha. Comprei pirulito. Esse é aquele pirulito de tutti-frutti, ó. Ele é todo coloridinho. Se eu não me engano, foi R$2,90. Ó, comprei fazinha. Essas fazinhas aqui eu paguei R$3,30. Ela vem 100 unidades. Comprei essas forminhas. Que elas tem 100 unidades, número 6. Foi R$0,55. Comprei massa de bolo. A massa de bolo eu não lembro o preço. Mas o da dona Bento normalmente é R$5,90, eu acho. Não sei, eu não lembro o preço. Ó, mais tirinhas de docinho. Mais tirinhas de docinho, ó. Comprei bastante tirinhas. Isso aqui eu gosto de colocar naquelas caixinhas mil. Eu coloco isso aqui, coloco o pirulito, o bala. Mais bolo. Mais bolo. É porque vai ser assim, dois bolos vai ser de chocolate e dois vai ser desse festa. Que é um bolo de prestígio e um bolo de doce de leite. Só que lá só tinha um desse. Tinha acabado o festa. Aí tem que pegar no mercado. Pacote de guardanapo. Comprei esse suportezinho de balão. Que vem 10 unidades. Esse daqui vai ser pra fazer o centrinho de mesa. Ó. Aí comprei também. É... Essas balas de goma. Aqui vem 30 unidades. Essa daqui ela é bem gostosa. É de yogurt. É um gostinho bem suave. Aí eu comprei mais pipoquinha fora daquele saco. Porque as lembrancinhas vai ultrapassar 30. Então eu comprei a mais pra não faltar pra nenhuma criança. Aí... Isso aqui é pra mim e pro meu marido mesmo. Não é pra festa não. A gente comprou lá que tava 2,50. Aí aqui tem mais forminha. Aqui tem mais forminha. Comprei marshmallow. Esse marshmallow é 5,50. Comprei esses papelzinhos pra poder colocar... É papel de seda, tá? Pra colocar na... Pra poder tá colocando na... No centrinho de mesa. Foi 3,30 cada um. 3,30 ou 3,90. Mais forminha. Forminha não. Mais pratinho. Mais... Guardanapo. Guardanapo acho que foi 89. Aí eu comprei uma caixinha também de palito de dente. Vai que entra um... Salgado no dente de alguém, né? Aí mais as pipoquinhas. Que eu falei pra vocês que eu tinha que pegar mais. Comprei... Bala de orgute. Essas balas de orgute foi acho que 4,90. Comprei 7 belos também, que eu adoro. De orgute também. Que realmente, desde a infância, né? Tem 26 anos, então eu adorava comprar isso aqui quando era criança. É... Eu comprei essas balinhas, ó. Pra poder rechear. Isso daqui, o verde eu vou usar no Hulk. Aí peguei a amarelinha, que serve tanto pra festa do Biel, tanto pra festa da Alice, né? Que é branco de mel e vingadores. Comprei também... M&M, que eu adoro. Que é choco quente, né? Bem gostoso. Ai, eu não falei o preço pra vocês. Esse daqui, se eu não me engano, foi 5,90. E esse 7,50, 7,20. Algum coisa assim. Ó, mais pipoca. Mais tirinha. Mais pipoca, mais tirinha. Mais... 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 Ah, pirulitinho. Tuti-fruti. Esse daqui acho que foi 2,90. Aí mais confeito. Aí comprei meio quilo de granulado pra poder fazer os docinhos, né? Aí foi 6,90, se eu não me engano. Mais tirinha. Aí mais um... Mais um pacote de marshmallow. 5, não. 5,50. Mais pratinhas. Mais pirulitinho. Forminha. E aqui o Nucica. Eu adoro isso aqui. Esse daqui ele vem sortido. Então vai vir morango, chocolate, leite condensado. Se eu não me engano, vem... Acho que 50 aqui dentro. 48 unidades, ó. Então vai dar pra rechear todas as coisinhas das crianças. Eu adoro isso aqui. Então, meninas. Esses foram os doces da festinha das crianças, né? Que vai ser uma festa junta. A festinha vai acontecer agora no dia 12 de janeiro. Que vai ser no domingo. Então eu já vou começar a rechear todos os docinhos. E eu vou postar aqui pra vocês verem eu recheando tudo, tá bom? Então, se vocês gostou, se inscreve no meu canal. Me dá um joinha pra me ajudar na divulgação. E um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.